Salve, salve assinantes da plataforma do Terra Negra, mais uma vez aqui per si, na Geografia, com vocês. Hoje dando sequência às aulas de tectônica de placas, iremos trabalhar o movimento divergente. E olha só o que eu trouxe aqui para vocês hoje, a placa sul-americana e a placa africana. Uma das maiores e mais importantes separação que ocorre no planeta Terra. Não é a única, é uma das mais importantes, principalmente em se tratando das provas. Aqui nós colocamos a placa africana, aqui a placa sul-americana e bem no meio dessas duas placas, a zona de divergência. Quando nós falamos em zona de divergência, você, estudante, tem que lembrar das três principais consequências da separação de placas. Quais são elas? Número 1, vulcanismo oceânico. Quando a placa africana se afasta da placa sul-americana, esse movimento de separação proporciona a ascensão do magma até a superfície. E toda vez que o magma sai da cenosfera e chega até a superfície, nós temos um processo conhecido como vulcanismo. Vulcanismo, tome nota aí, o resfriamento do magma na superfície da litosfera. Essa superfície pode ser continental, assim como essa superfície pode ser a superfície oceânica. Daí o nome, vulcanismo oceânico. No nosso vídeo sobre atividades vulcânicas, nós trabalhamos mais com os vulcanismos em questões continentais. Nessa aula de hoje, o vulcanismo em esfera oceânica. E quando esse magma sobe e resfria, ele dá origem a uma das maiores cadeias montanhosas do planeta Terra. Sim, cadeias montanhosas. Porém, não é um dobramento. Dobramento é fruto de colisão de placas. Aqui eu estou falando de uma cadeia montanhosa vulcânica, formada pelo processo de vulcanismo. E que cadeia é essa? Ela lembra uma espinha dorsal e está no meio do Atlântico. Aqui nós temos a famosa dorsal mesoatlântica. Ela se estende próxima à Antártida e vai até o extremo norte do planeta, cruzando todo o oceano Atlântico. Assim como nós temos a dorsal mesoatlântica, nós temos a dorsal do Índico e a dorsal do Pacífico. E a dorsal mesoatlântica é um produto, digamos, subliminar dessa separação que ocorre aqui no meio do oceano Atlântico. Para você ter uma ideia cronológica, essa separação vai ter início na era mesozoica. Logo após a fragmentação de Gondwana, quando Gondwana começa a fragmentar, nós teremos um processo de rifteamento entre o que é a África hoje e o Brasil, no caso aqui na América do Sul. Posteriormente, a formação de lagos continentais, uma situação muito parecida com o que a gente vive hoje no leste africano, na região do Rift Valley. E na sequência, aí sim, dando origem a essa separação, começa a se formar esse assoalho oceânico. E, consequentemente, na fase atual, a formação do oceano como completa e dessa espinha dorsal, que é a dorsal mesoatlântica. Aqui no litoral brasileiro, nós temos Fernandes de Noronha, que é uma das evidências desse processo de separação. Fernandes de Noronha, que é um arquipélago vulcânico, e quando eu falo arquipélago vulcânico, não que esteja em atividade hoje, que foi formada pelo processo de vulcanismo. E a formação de Noronha é uma formação que está associada a essa separação e também à presença de um ponto quente, o famoso hotspot, que estudaremos em outra aula, uma aula apenas dedicada aos hotspots. Não esquecer que é um processo vulcânico pela formação e não pelo estágio atual. Muito comum, nas viagens para Noronha, você encontrar rochas magmáticas extrusivas, como é o caso do famoso basalto. E dando sequências, consequências, dando sequências, consequências da divergência de placas, nós temos também a expansão do assoalho oceânico. A soalha é piso. O piso oceânico está num processo de expansão. Lembra daquela questão, como se fosse uma esteira? A cada momento que passa, o Atlântico aumenta de tamanho. Tanto é, se você coletar a amostra de uma rocha aqui, lá no meio do dorsal, a rocha A, ela terá uma idade. E quanto mais afastada do centro, mais antigas são as rochas. Esse processo é um processo conhecido como geocronologia do assoalho oceânico. E tem uma simetria. O que tem de idade para o lado da África, tem de idade para o lado da América do Sul. Essa idade varia de 0 a 180 milhões de anos para o lado africano, e de 0 a aproximadamente 180 milhões de anos para o lado sul-americano. É mais ou menos essa idade a idade do oceano Atlântico, um oceano com cerca de 180 a 200 milhões de anos. Esse processo de datar o assoalho oceânico é o que nós chamamos de geocronologia. Geo de terra, cronologia é o estudo do tempo. É como se fosse o estudo da idade das rochas do piso oceânico. E essa simetria é importante. Eu coloquei aqui para vocês na dorsal, e lá em cima, no Atlântico Norte, nós temos a famosa Islândia. A Islândia, ela fecha muito bem tudo isso. A Islândia representa a atividade vulcânica em sua essência. É uma ilha que está formada exatamente na área de separação de placas, associada também à presença de um ponto quente, de um hotspot, que estudaremos em outra aula. Uma das atividades mais frequentes na Islândia são atividades vulcânicas. Um país com muito jazer, um país com muito vulcão ativo, e um país que se destaca na produção de energia geotérmica. Nós aqui do Terra Negra já falamos sobre a produção de energia geotérmica na expedição Andes, Atacama e Uyuni. O vídeo está aí, disponível para você ver. Lá nós visitamos os jazers de El Tacho, no Chile, e também os jazers no Altiplano Boliviano. E mostramos como ocorre a produção dessa energia geotérmica e como são formados os jazers, sempre associados à atividade vulcânica. Não é à toa que a Islândia é um dos países mais limpos do mundo. Quando a gente fala de produção de energia geotérmica, é aquela energia produzida pela água que é aquecida naturalmente por essa lava magmática, por essa lava das atividades vulcânicas. Esse aquecimento possibilita a produção dessa energia, sem emissão nenhuma de CO2. Daí a Islândia figura como sendo um dos países mais limpos do planeta Terra. Muito importante você lembrar que a zona de separação vai diferenciar muito da zona de colisão. Enquanto a zona de colisão é marcada por destruição da placa oceânica, como nós temos a subducção, aquele mergulho, e o consumo da placa oceânica na astenosfera, aqui na zona de separação, entre duas placas, nós temos a construção da placa. No autor, que alguns autores chamam de zona de acreção, onde o material está sendo acrescentado. Interessante que aqui nós estudamos uma zona de separação entre duas placas diferentes. Em outro vídeo, em outra aula, trabalharemos com a separação dentro da placa, como é o caso aqui do leste africano, na região do Rift Valley. Lá nós chamamos de divergência intraplaca. Essa divergência aqui é a divergência entre duas placas. Então, para fechar, não se esqueça, separação de placas, vulcanismo oceânico, formação da dorsal e expansão do assoalho oceânico. Um exemplo clássico, dorsal mesoatlântica e o oceano atlântico, que está nessa área de separação. Ok? É isso aí. Um abraço. Até a próxima. Valeu!